Deus, muito bem, aleluia, aleluia, glórias a ti meu Pai Pra mais alto que podemos estar na vida que nós pés Santo, 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 Aleluia Aleluia, 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 aleluia Muito obrigado, aleluia Se eu quero estar, glórias a Deus Junto aos teus pés Aleluia, Jesus Pois prazer maior não há Aleluia, Jesus Que me deixe adorar Aleluia, Jesus Tudo que há em mim Aleluia, Jesus Quero te ofertar Aleluia, Jesus Glórias a ti Mais ainda é pouco eu sei Se comparado ao que crente Não sou apenas certo Teu amigo me do bem Te louvareis Te louvareis Somente a ti, Jesus Aleluia, Jesus Que me deixe adorar Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que criei Não sou apenas certo Teu amigo me comei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Eu te louvarei Somente a Ti, Jesus Glória a Deus Glória a Deus